Chega fazendo de conta que não me conhece não Sorrir pra todo mundo, me olhar por um segundo Pra ver se tem minha atenção Se falou contigo me ignora, não quer me dar não Sorrir pra todo mundo que vive, me damos fora Vivo só pra curtir, não me diz pra ver Fazer tanto pra mim, tá bem bem Eu sei, sem me dar carinho, mas uma de vez Quero me amar, quem desenha quer comprar Quero um beijo, menina Não fique comigo, não deixe de mais Meu coração me castigo, você sabe que tem lugar minha atenção E se não fico só pra curtir, não quer me amar Se entregar, não quer falar Que é meu seu coração Que não se nos sobra a curtir, não Não quer falar Que é meu seu coração Que não se nos sobra a curtir, não Que não se sobra a curtir, não quer me amar Que não se sobra a curtir, não quer me amar